Hoje pela manhã eu conversei com o filho do Tsomoto Higashi, que é médico também, o Rafael Higashi. Ele contou um pouco pra gente sobre a luta do seu pai, que com 77 anos continuava atendendo, mesmo durante a pandemia, porque ele queria salvar vidas. Vamos ver o que disse o filho dele. Meu pai sabia que na idade dele, com as comorbidades, ele era risco. Mas eu e meu irmão, que somos médicos, conversamos. Pai, você não quer diminuir um pouco o ritmo aí? A gente sabe que essa pandemia, você é grupo de risco, ele falou, olha, eu sou médico, nós somos guerreiros. E como guerreiro, a gente não foge da guerra, da luta. Eu prefiro morrer lutando. Então, meu pai, ele sabia, então ele foi, ele morreu como ele queria. Que exemplo, né? Que legado que deixa o seu Higashi de 77 anos, que continuava atendendo como médico, mesmo durante esse período. Então, meu pai, ele foi, 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 ele foi.